Antes de iniciar a sessão de hipnose, gostaria de falar sobre o meu livro Da Turbulência à Serenidade, um guia para atravessar os momentos mais desafiadores da vida e acredito que possa te auxiliar muito em sua jornada. E este livro também dá acesso a 12 experiências de meditação terapêutica guiada que você pode acessar a partir de um QR Code no próprio livro. Ele estará disponível em um link aqui na descrição do vídeo. E caso você também deseje uma sessão personalizada de hipnose, entre em contato pelo WhatsApp na descrição do vídeo. O áudio será feito especialmente para o seu caso. Esta sessão de hipnose tem o objetivo de desenvolver estratégias mentais inconscientes para te auxiliar em seu objetivo de emagrecer e manter-se magra de forma saudável. Para um melhor aproveitamento, ouça com fones de ouvido e em um lugar silencioso e privativo. Caso você durma durante a sessão, não há problemas. A hipnose atua em níveis profundos e inconscientes. E mesmo durante o sono. Com os olhos fechados, volte-se para dentro de si. Prepare o seu corpo para emagrecer. Prepare a sua mente para emagrecer. Emagrecer corpo e mente. É tempo de desligar-se do externo. Desligar-se de tudo o que não importa nesse momento. Desligar-se do externo. Perceba a sua respiração. Sinta o ar que entra e que sai. Sinta a sua respiração cada vez mais tranquila. Cada vez mais relaxada. Sinta a sua respiração. Uma respiração que se tornará imperceptível gradativamente. Com os olhos fechados, busque uma proximidade com o seu corpo. Uma proximidade com o seu centro. Com a sua essência. Os olhos fechados te darão a possibilidade de ver o que apenas você pode ver. O seu interior. O seu mundo interno. Os seus pensamentos mais íntimos. Ver a intimidade desse lugar só seu. Busque uma conexão com o seu corpo. O conforto de estar nesse lugar. E poder relaxar. E poder conectar-se aí dentro. Apenas você. E isso é tudo o que importa. Permita-se. 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 Muito bom. Muito bom. Relaxe. 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 O seu corpo deseja relaxar. Relaxe. Relaxe. O seu corpo deseja relaxar. O seu corpo deseja estar pleno. Relaxe. Relaxe. A sua mente deseja estar plena. Relaxe. Permita-se a energia vital a fluir pelo seu corpo, te trazendo paz, tranquilidade, harmonia, uma energia de vida a fluir pelo seu corpo, pelo seu organismo, espalhando-se gradativamente. Como é bom relaxar. Como é bom meditar. Um afago em seu próprio corpo. Um afago em sua própria mente. Permita-se um momento dedicado a você. Como se nada mais existisse além dessa conexão interna. Sua mente preenchida de si mesma. Preenchida da melhor sensação já sentida. A sua melhor sensação. Prazer. Plenitude. Paz. Tranquilidade. Tranquilidade. A sua mente quer o melhor para você. O melhor. Desfrute. Desfrute. A sua mente deseja emagrecer. O seu corpo deseja emagrecer. Emagrecer será parte de você. Emagrecer de forma leve e natural. Tudo flui. Deixe tudo fluir. livremente. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Aproprie-se do seu poder. Aproprie-se da sua capacidade de moldar seus pensamentos. De moldar a realidade. De moldar a realidade. De moldar as suas emoções. De moldar o seu corpo. O seu corpo sendo delineado pela sua mente. Por suas escolhas. Por suas decisões diárias. O externo só existe a partir do interno. A sua mente é a fonte da sua realidade. Do seu mundo. A realidade criada em sua mente. Se tornará realidade. Se tornará realidade no mundo lá fora. O corpo imaginado será o corpo real. O corpo da sua mente será o seu corpo real. E acabará por mudar o seu corpo. do meu corpo. O corpo de amor. O corpo de amor. O corpo de amor. E advogado a mortal. Do seu corpo de amor. O corpo de amor. Mude seus pensamentos e emoções e acabará por mudar suas atitudes. Mude seus pensamentos, emoções e atitudes e acabará mudando a sua vida. O seu corpo, a sua história. É tempo de assumir o controle. O controle de si mesmo. O controle da sua mente. O controle do seu corpo. Tudo começa em sua mente. Escolha as que conduzirão corpo e mente para o emagrecimento natural e definitivo. Porque você pode. É claro que pode. Muito bom. Muito bom. Deixe-se levar cada vez mais profundamente. Um pensamento após o outro. Um passo após o outro. Cada escolha. Cada decisão. Cada novo hábito. Cada comportamento. Cada emoção vivida. Cada atitude. Tudo te encaminhará para o seu objetivo. Um corpo magro e saudável. Uma alimentação saudável e funcional. Mente em movimento. Mente em movimento. Corpo em movimento. E seu objetivo certamente será alcançado. Acredite. Acredite. Você pode. É claro que pode. É claro. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Emagreça. Emagreça de dentro para fora. Porque você pode. É claro que pode. Isso. Deixe-se levar. Cada vez mais. Profundamente. Imagine-se entrando em uma sala silenciosa e aconchegante. Onde há um espelho no centro. Esse espelho reflete não apenas o seu exterior. Mas também. O que você carrega internamente. O que você carrega internamente. Emoções. Pensamentos. E crenças. Que influenciam o seu corpo. Ao se aproximar do espelho. Você percebe que há algumas áreas mais pesadas. Nuvens que obscurecem sua imagem verdadeira. Essas nuvens. Essas nuvens. Representam emoções acumuladas. Hábitos antigos. E crenças limitantes. Que têm se manifestado como peso físico. Mas aqui. Neste momento. Neste momento. Você tem o poder de clarear sua mente. E transformar seu corpo. Com simples movimento. Você começa a limpar essas nuvens. A medida que remove cada uma. Percebe que está liberando. Não apenas pensamentos negativos. Mas também. As amarras. Que mantinham seu corpo. Preso. A esses antigos padrões. A imagem no espelho. Se torna mais clara. Mais leve. Refletindo seu verdadeiro eu. Pessoal. Saúde fil thriver. Com stavel. E em paz. Acredite. Você pode fazer isso. Pode fazer essa limpeza. Com St radar. Agora. Visualize uma luz brilhante no centro do Уlect Pelícode. Do seu peito, essa luz representa a sua força interior, o poder da sua mente. Ela começa a se expandir, preenchendo todo o seu corpo com energia positiva e curadora. Você sente essa luz fluindo através de você, transformando-o de dentro para fora, liberando quaisquer bloqueios que antes te impediam de emagrecer. E à medida que essa luz cresce, você se sente mais leve, mais confiante. Você percebe que ao cuidar da sua mente e das suas emoções, seu corpo responde de forma natural e saudável. A mudança começa internamente, com cada passo. Você se aproxima da versão mais leve e equilibrada de si mesmo. Você pode. É claro que pode. Agora, olhe novamente para o espelho e veja a transformação completa. O reflexo à sua frente mostra um corpo e uma mente em harmonia, irradiando saúde e bem-estar. Sinta o orgulho dessa jornada, sabendo que o poder para mudar sempre esteve dentro de você. E você pode começar. Pode começar agora essa transformação. Esse emagrecimento de dentro para fora. Você pode. É claro que pode. Isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. A sua mente sabe o que fazer. O seu corpo sabe o que fazer. Confie em seu corpo. Confie em sua mente. Emagrecer se tornará um processo simples e natural. Seu objetivo será alcançado naturalmente. Confie em seu corpo. Com leveza e tranquilidade. Com leveza e tranquilidade. Acredite. Você pode. É claro que pode. É claro. Enquanto isso, aos poucos e no seu tempo, você pode se trazer de volta, se desejar. Ou poderá permanecer relaxando um pouco mais. A sua mente inconsciente continuará trabalhando aí dentro, em níveis profundos. Tome o seu tempo. Tome o seu tempo. Tome o seu tempo. Tome o seu tempo. E deixe-se levar. Tranquilidade. Conforto. Bem-estar. Muito bom. Muito bom. Tá bom. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto